Seu igreja, todos podem dar glória a Deus, sente-se dando glória a Deus nesta hora, segure na mão de quem está ao seu lado, fecha teus olhos, é momento de adorar. Glória a Deus! 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 E pra te servir, Jesus, eu tenho aqui no chão Eu te recebi, te servirei, porque comigo estarás E só refugio, é bem melhor do que errar Eu vou a ver, aleluia, com minha gestão, eu consigo nem parar E o arco achando, e as teus olhos nem olhar Vou chegar, e vou chegar, eu vou deixar a gente se mudar Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar